Oi, aqui é a Estéia do Livros de Romance. Hoje eu vou dividir com vocês os meus recebidos de janeiro. Eu ganhei coisas bem legais e eu comprei só dois livros, mas foram livros que eu queria muito e que deixaram a minha estante muito mais bonita. Então eu vou começar mostrando pra vocês o que eu recebi logo no início do mês, que foi o Jardim Secreto. Pra quem não sabe, o Jardim Secreto é uma publicação da Sextante e ele é um livro de colorir pra adultos. Eu ainda não colori ele inteiro, tem bastante coisa em branco, porque o livro é bem grande. Mas é bem legal, principalmente porque ele é um livro anti-estresse. Então quem disse que só criança que pode pintar, você também pode ter a chance de colorir. Ele é bem mais complexo, então ele realmente não é pra criança, ele é pra adulto, porque ele tem desenhos bem pequenininhos. Eu queria muito esse livro, achei ele bem bonito e todo mundo tá falando bastante sobre ele. Então eu queria dividir com vocês esse recebido foi muito... Recebi ele com um kit bem legal, que veio um lápis, veio um conjunto de lápis junto com o Jardim Secreto aqui. Eu gosto muito desse livro e do kit que veio junto, porque eu gosto muito de desenhos florais. Então ele ficou muito bonito na minha estante, deixou um ar bem mais colorido na minha estante. Então esse é o Jardim Secreto. O outro livro que eu recebi foi da Aqueiro, do Ken Follett. Eu sempre quis ler alguma coisa do Ken Follett, por isso eu escolhi um lugar chamado Liberdade. Ele conta sobre a escravidão na Escócia, então tem o Mac, que é um escravo que sonha pela liberdade, e ele acaba encontrando a Lizzie, que é uma aliada dele nesse plano de fuga. Então como vocês sabem, eu só conto bem rapidinho a sinopse, porque eu não gosto da spoiler, e eu acho que qualquer coisa, às vezes na sinopse, já pode ser um spoiler. Mas é um livro sobre escravidão, e como o Ken Follett escreve muito bem sobre história, eu quis muito esse livro, por isso que eu escolhi ele pra esse mês. E aí, esse mês eu recebi um livro que, eu não sei, eu ainda tô com um pouco de dó de ler ele, porque ele é o último livro da família Hathaway. Então, Paixão ao Entardecer é o quinto e último livro da família Hathaway, da Lisa K. Pless. Tô um pouco chateada, porque eu queria muito ler esse livro, porque eu tô muito curiosa pra saber a história da Beatrix, só que ao mesmo tempo eu tô um pouco chateada, porque eu não acho que eu tô pronta ainda pra dizer adeus pra essa série, porque foi uma série que eu gostei muito, é um romance de época, e eu vou deixar aqui embaixo o link, tem de todos os outros livros, resenha. Então esse é um livro que eu tô com um pouco de dó de ler ainda, porque vai ser o final da família Hathaway, e ele ser uma família que eu me apeguei bastante. Nesse volume tá contando a história da Beatrix, que é a última, que ainda não tem alguém que ela se apaixonou. Então ela começa a trocar cartas no lugar de uma amiga que tá prometida por um soldado, mas que não tem paciência pra essa bobagem de escrever carta. Então ela toma o lugar dessa amiga. E ela acaba se apaixonando, enfim, por aí vai. Mas é isso. Então eu espero que o livro seja bem legal, porque tem que fechar com chave de ouro essa família que eu gostei tanto. Eu recebi também a Corte do Ar, da Saída de Emergência. Eu já falei em outros vídeos, eu gosto muito da editora Saída de Emergência, assim, absurdamente, porque as capas são muito bem feitas. Todo o trabalho gráfico é muito bem feito. Inclusive esse livro ganhou um prêmio por causa do trabalho gráfico que foi feito com ele. Esse livro acontece no estilo stream punk. Deu ó? Stream punk. O livro contém a história da Molly. Ela testemunhou um assassinato. E é a partir daí que o livro começa. Ela testemunhou um assassinato dentro de um bordel, onde ela tava trabalhando como aprendiz. E aí ela um pouco sem saber o que fazer no primeiro momento. Tô bem curiosa, o livro é bem grosso, mas eu tô curiosa pra começar ele logo. Ele tem muitos efeitos em verniz. Quando você passa a mão, você consegue sentir o relevo. E eu gostei muito mesmo dessa capa, então vou confessar que foi principalmente pela capa que eu fiz esse livro. Da suma de letras, eu recebi Vai Sonhando, da Mega Maxwell. Já tem resenha lá no blog, porque eu passei ali na frente de vários outros livros que eu tava lendo, porque eu tava muito curiosa. A Mega, ela é famosa pela trilogia Péssima e O Que Quiser. Então, quem já leu sabe que a Mega tem todas umas cenas mais hot, assim. Os livros dela são romances eróticos. E Vai Sonhando segue essa linha, claro. É bem legal, ele conta a história de um jogador de futebol super metido e uma fisioterapeuta toda descontraída. O mais legal do livro é que a mocinha do livro, ela é tamanho 44. E, assim, ela não parece nada com as outras mocinhas que a gente vê, super magras, perfeitas e blá blá blá. Ela não é perfeita, mas mesmo assim, ela não deixa de ser sexy e bonita. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo a resenha que eu fiz, pra vocês darem uma conferida. Junto com esse livro, eu recebi um futebol muito fofo. Quem me acompanha no Instagram viu. Eu recebi uma venda pros olhos, pra dormir bem, pra sonhar muito bem. Um monte de sabonetinhos em forma de coração. E um marcador de livro de Vai Sonhando. Eu gostei muito desse futebol, porque ele foi feito com super carinho. Dá pra perceber, assim, que ele é super bem montadinho. Gostei muito da bolsinha também. Então, obrigada, Cima de Letras. Gostei bastante. Outro que eu recebi da Cima de Letras foi Exposta, que é a continuação de O Estranho. É uma série hot também. E eu ainda não li o primeiro, por isso que vocês não viram a resenha. Porque o Correia sumiu com O Estranho. Mas eu quero começar logo essa série, porque muita gente tem falado bem. Então, é isso. Recebi também A Rainha Exilada, que é o segundo volume de Os Sete Reinos. O primeiro volume é O Rei Demônio. Você já vira no meu Instagram, porque eu tô lendo esse livro. Porque o primeiro também é grosso. Então, eu ainda tô lendo, mas tô gostando bastante. É um livro de fantasia. E, pra quem não sabe, além de romance, o meu gênero favorita é fantasia. Então, esse foi o outro que eu recebi. Ele também é de um fantasioso e tal. E eu não vou falar sobre ele, o que tá escrito na sinopse, porque é um spoiler do primeiro livro. Então, por isso, eu só vou deixar vocês mesmos com a capa e como o livro é bonito. Esse ano, o blog tem uma parceria nova, que é a editora Fundamento. Deles eu recebi Geek Girl, que é a história... Esse real livro que eu tô lendo atualmente, é a história de uma menina que é toda geek, toda nerd. E, de repente, ela é descoberta por um olheiro e vira modelo. Só que ela não sabe nada, absolutamente nada, sobre essa coisa de moda. E eu tô dando muita risada, porque eu sou que nem ela. Ela, assim, eu gosto de moda, mas conheço muito pouco. Então, por isso que eu tô gostando bastante de Geek Girl, da editora Fundamento. Outro livro que eu recebi da Fundamento foi Eu Amo New York, que conta a história da Angela, que tá sumindo de uma desilusão amorosa. Ela sai dessa cidade e viaja pra cidade mais movimentada do mundo, Nova York. Eu escolhi esse livro porque eu vou viajar pra Nova York esse ano, então eu tô bem empolgada. E eu tô lendo livros que sejam ambientados na cidade. Por isso que essa foi uma das minhas escolhas esse mês. Então, eu amo New York. Da V&R, eu recebi uma edição do Diário de um Banana, que conta a história do Greg, que vive se metendo em confusões. Tem um filme, inclusive. Eu gosto muito desses livros. Eles são em capa dura e é muito legal. E tem vários desenhos dentro. E eu sempre gosto de receber o Diário de um Banana, porque eles são muito bonitos e muito divertidos. Principalmente pra quem tá iniciando leitura. É um bom presente pra quando você vai dar presente pra uma criança que tá começando a ler. Da V&R também, eu recebi A Fenda Branca. A Fenda Branca conta a história da Madeline e do Elliot. A Fenda é um elo que liga o mundo real e o mundo das cores. O mundo das cores é um universo paralelo de magia, onde algumas coisas são perigosas e outras não. Eu ainda tô curiosa, mesmo pela sinopse ainda é um... Assim, mesmo pra mim, eu gosto de sinopse assim, porque é uma sinopse que me deixou curiosa, mas não revelou muito. Ficou mais um mistério, assim. Eu gostei bastante. Então, essa é A Fenda Branca. Das minhas compras, eu comprei dois livros. Eu falei pra vocês no Instagram, coloquei essa promoção no Facebook. Quem me acompanha no Facebook sabe que toda vez que tem uma promoção, eu coloco lá. E esses dois livros eu comprei numa promoção super legal de Submarino. Eu até fiquei um pouco sentida, porque teve um livro que eu paguei muito mais caro e que tava em oferta, que é a Alice no País das Maravilhas, aquela versão em couro. Do Submarino eu comprei o Jardim Secreto, em inglês, da série de clássicos da Barnes & Noble. Ele tem as páginas prateadas e a capa dele é em couro. Eu tô super apaixonada. E ele saiu por 14 reais. Então, isso é o motivo pra eu estar mais apaixonada ainda por ele. Comprei também Orgulho e Preconceito. Eu já li a história, mas eu sou apaixonada pela Alice e pelo Mr. Darcy. Então, eu queria ter uma versão bem bonita desse livro, porque a Jane Austen, ela não tem idade, né? Não importa quanto tempo ela já ter escrito os livros dela, não tem como não amar. Então, eu comprei uma edição especial dele. Bem bonito o grafismo por dentro. A capa também é de couro. E as páginas são verdes, como vocês podem ver. Então, eu gostei muito. Foram duas compras que valeram o meu mês. O Orgulho e Preconceito paguei 32 reais. Queria ter comprado mais, é que não deu. Mas tinham vários livros bem legais em promoção. E eu espero que essa promoção do Submarino volte. Então, é isso. Esses foram os livros que eu recebi, os que eu comprei. E essa é a minha caixinha de correio de janeiro. Espero que vocês tenham gostado. Me contem se vocês já leram ou tem algum desses livros. Não esquece de se inscrever no canal. E se você gostou do vídeo, dá um joinha e me ajuda a compartilhar ele por aí. Um beijo e até a próxima. Tchau.